E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Tá de boa? Tô ótima. Hoje quem tá de boa sou eu, por quê? Hoje, o negócio é o seguinte, vocês viram que no vídeo anterior a nossa amiga Letícia tava aqui em casa comigo e quando de repente a gente recebeu uma visita no portão, uma visita do nosso vizinho, né? Satozinho. O nosso vizinho. E o que que aconteceu? Eu peguei e falei, Letícia, pega, vai você atender o vizinho, e vai lá na frente, fala com ele, fala que eu não moro mais aqui nessa casa. Ih, a Letícia pegou e fez isso. Só que na hora que ela pegou fez isso, o que que aconteceu? Fala pra gente. O que que aconteceu? Ele começou a dar em cima de mim descaradamente, pediu meu WhatsApp, entendeu? Que abusado, né? Pegou o telefone da Letícia, inclusive, mandou mensagem. Mostra pra galera o áudio que ele te mandou, Letícia. Primeiro ele me mandou este áudio aqui, ó. Ô vizinha linda, o que que tá falando ao seu vizinho? Lembra? Falei com você aí, ó. Você falou, ó, se precisar, sabe que eu tô aí à disposição, né? Pra ajudar você, se tá sozinha aí, tadinha, né? Cheio de perigo essa cidade, a gente nunca sabe. Você pode nem contar comigo, ó. É pra você precisar, viu? E, mano, o que acontece é o seguinte. Ele tinha mandado esse áudio pra Letícia, né? E a Letícia logo em seguida já pegou e me avisou. Ela pegou e me avisou. Ela falou, Mike, aquele vizinho que você pegou e mandou, eu ia lá na porta, faz lá com ele, ele tá dando em cima de mim, o que que eu faço? Eu peguei e falei assim, o que que você faz? Eu tive uma ideia, a gente teve uma ideia, na verdade, né, Letícia? É, pode ele mandar. Quando precisar de ajuda, a gente já bolou essa ideia. A gente pegou e pensou o seguinte, vamos fazer assim, vamos chamar alguns amigos nossos e ajuda a gente naquele quadro da gostosa da XJ6 pra vir aqui em casa e a gente fazer uma trollagem com esse vizinho. E antes da gente fazer essa trollagem em época com o vizinho, eu queria apresentar pra vocês o aplicativo Downy Futebol. Pra quem não conhece o aplicativo Downy Futebol, o aplicativo Downy Futebol é o melhor aplicativo que tem pra você ficar ligadão em tudo que tá rolando no mundo do futebol. O aplicativo Downy Futebol tá disponível pra Android e pra iOS pra você fazer download e baixar a hora que quiser gratuitamente. E, mano, até eu, que não sou muito ligado em futebol, com o aplicativo Downy Futebol eu fico sabendo de tudo. Eu vou mostrar pra vocês aqui o jeito que esse aplicativo funciona. Aqui na aba Notícias a gente tem informação aí, ó, de tudo que tá rolando no mundo do futebol. Tem aqui, ó, algumas informações aqui de outros times também. E aqui na aba Vídeos a gente tem vários vídeos de entretenimento aqui do mundo do futebol, ó lá. Tem aqui a aba Jogos também, que é todos os jogos aí que tão rolando. Vai ter Corinthians e Atlético Paranaense. Aqui a gente tem a aba Seguindo, que tem aqui, ó, as informações do que tá rolando aí do Campeonato Brasileirão na Série A. E aqui a gente também tem a aba Transferências, ó. As transferências aqui, ó, do Corinthians. E depois a gente tem aqui, ó, outras informações. Tipo aqui empréstimo de jogador. A gente tem aqui transferências aqui, ó, de todos os times. E por aí vai, mano. O aplicativo Downing Futebol é completo. Tem tudo que você precisa saber sobre o mundo do futebol. E se você quiser baixar o aplicativo Downing Futebol pro seu celular, pra você ficar ligadão em tudo que tá rolando no mundo do futebol, vai lá no primeiro link da descrição, que tá disponível pra Android e pra iOS gratuitamente. Beleza? Bom, agora, meu amigo, vamos voltar lá pra baixo e vamos trollar esse vizinho aí. E eu falei, Letícia, combina com ele, dele pegar e vir aqui em casa pra pegar e te ajudar em alguma coisa. E a Letícia foi lá e pediu pra ele ajudar a arrumar o encanamento lá do fundo que tava estragado. E olha, olha, olha o que que ele falou. Mostra o outro áudio pra gente. Só comigo, vizinha, vou aí arrumar o encanamento, arrumar a eletricidade, se você precisar, você fala comigo que eu arrumo. Eu sou um arrumador. Um arrumador? Ele mandou mais alguma coisa? Ah, ele me mandou, ele deu de áudio. Posso assim, pra sair daqui, sei lá, uma hora, você vai estar esperando aí, pra me mostrar o serviço? Rápido ele, né? Isso aí foi o que ele mandou pra Letícia, agora pouco, tipo, um tempinho atrás, sabe? E a Letícia combinou com ele, não, daqui uma hora. A Letícia falou, ó, daqui uma hora eu não vou estar em casa, eu não vou estar aqui. Você pode vir daqui umas três horas? E essas três horas estão batendo daqui a pouco. E nisso, o que é que eu pensei aqui com a Letícia? Vamos trollar ele, vamos chamar o pessoal que ajuda a gente no quadro da gostosa da XJ6. Então, a gente pegou e ligou pro Danilo e pro Dentinho, eles já já estão chegando aqui. E o que que a gente vai fazer? A Letícia vai atender o nosso vizinho aí numa boca, como se nada tivesse acontecendo, é claro. E na melhor hora, a gente vai aparecer eu, Danilo e o Dentinho bravo com o cara, porque ele tá dentro da minha casa, é sério. Esse vídeo aqui merece muito like, galera. Muito like mesmo. Muito like. Vamos arrebentar o like desse vídeo. Bom, vamos esperar o Danilo chegar aqui. Antes, eu queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai lá no meu site, que tá aparecendo aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. E também, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue, segue, segue. A gente anda postando bastante coisa por fora dos vídeos lá. Então, pra você que gosta de ficar ligadão, dá uma seguidinha lá no Instagram. Bom, agora, o negócio é o seguinte. Vamos esperar o Danilo e o Dentinho chegar. Já guardei aqui, ó, as motos. Por isso que as motos estão aqui. Por quê? Porque se ele chegar, entrar dentro de casa e ver as motos estacionadas, ele vai se ligar que tá rolando alguma coisa errada, entendeu? Então, chegou e já colocou as motos aqui dentro. Agora, o que nos resta é esperar o vizinho chegar, o menino chegar e a gente partir pra essa trollagem épica. Nossa, vai ser demais, cara. Imagina a cara dele. Vai se dar muito mal. Bom, então, vamos esperar. Oi, cozinha. Tudo bem com você? Você ligou lá? O que é o vizinho que chegou? Oi, como você tá? Tô bem, é? Tô bem, ela não tem problema. Você tá com problema? O que que acontece, vizinha? Cala na mente do filme. Ah, é chica. Eu não sei o que eu tô vendo. Nossa, mas vamos lá ver. É lá no fundo do vaguão. Nossa, você não sou encanador, né? Mas sabe a gente se escuta. Nossa, claro. Deve saber melhor do que eu, né? Pra ajudar o vizinho. A gente faz sempre o negócio. Que bom. Pois é, mas não tem o caminho. Você vai faltar alguém que ajude, né? Então, e onde que será? O que é o problema? Aqui, ó. No tanto. Agora, aonde certinho, eu não sei. É por aqui. Eu vou dar uma olhada. Será que você consegue resolver? Eu vou dar uma olhadinha, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Sim. Tá? Eu vou olhar tudo por aqui. Tem torneira ali. Pode ser que uma coisa conecte com a outra. Sabe essas coisas? Sim. Sabe como é que é, né? É bom, eu não entendo. Você entende. Eu vou dar uma olhada. Então, fica em um teste, em tuquinho, né? Sim, sim. Eu vou dar uma olhada, então. Tá bom. Fique à vontade, tá? Se sinta-se em casa. Eu só vou lá dentro de ver algumas coisas e já já é bom. Tá bom? Pode ir lá. Eu fico olhando aqui. Você está com alguma coisa, só avisar. Pode deixar. Tá bom? Eu vou olhar direitinho, viu? Tá, olha aí. Vou olhar com carinho, tá? Tá bom. É, tô olhando e nossa senhora. Que que é isso, meu Deus? Nem joguei no bicho hoje. Pelo amor, na franjeira aqui está tudo certo. Olha o que o cara está vencendo aqui, é. Essa é a outra. Essa é a outra também. Está tudo bem. Nossa. É meio bagunceiro, tá, amor? Isso é isso. Vamos descer. Ai, esses coisos. Está tudo aqui, por favor. Parece que está tudo de bom, não. Dois mil anos depois. Está tudo bem. E aí? Oi, você foi com o nosso vizinho. O quê? Nossa, o vizinho. Ó, tá difícil de encontrar um problema aqui, meu vizinho. Tá difícil? É, eu tô olhando e... Poxa vida! Você precisava me ajudar, se eu localizar melhor. Você que mora aqui, falou, ó, eu acho que é aqui. Localizar? Ah, eu acho que deve ser aqui, agora eu não lembro. Pelo amor de Deus, meu filho do céu. Que problema, hein? Pois é, né? O problema é grande, né? É, mas depois ainda duro nisso. Pelo amor de Deus. Mas você acha que ele sabe o que vai ver? Eu não vi o único encanamento que eu queria ver. Eu não sei, né? Mostra de novo, mostra de novo aí. Mas tá difícil de enxergar? Tá, tá, tá. Tá aqui, ó. Não, não, não. Giz! Que tá aí, vizinho, beleza? Quanto tempo, vizinho? Você tá beleza? Beleza? Você vai, você gosta da animir que você vê que é difícil. Dá a cabeça no marco. Eu trouxe a cabeça que eu vou tomar aqui. Opa, pera aí. Vamos conversar um pouquinho, vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui. O que você veio fazer? Fica de casa. O que você veio pedir? O que você pediu pra ele, Tite? Ele se estupiu lá. Ele veio, não é mesmo? Ele se estupiu? Não, não achei, não achei. Não achou, mas você tava procurando outra coisa aqui, né? Não, não, não. O que é isso? Será? Eu sou pai de família, cara. Você é pai de família? Não, não é mesmo. O que você vai fazer aqui na casa, então? Não, não. Não, não tá em cima de ninguém, não. Não, não. Na última vez que você veio aqui em casa, você já deu em cima da menina ali na cara de pau. E agora você teve capacidade de vir aqui dentro da minha casa pra tentar pegar. Não, não, não. Não, não, não. Vem essa idade, não? Eu tinha o telefone dela pra ver se tivesse algum problema. Como eu tenho medo, eu tenho enganamento. Você tava esperando. Tá esperando o pau. Não, eu só, eu só, eu só... Onde você tá indo, vizinho? Onde você tá indo? Eu preciso ir embora. Ah, eu preciso ir embora. Eu não preciso ir embora. Não, não, não. Não, não. Tem que ter ainda. Por favor, você abre ali a porta pra eu ir. Por quê? Porque eu preciso ir, ué. Porque eu preciso deixar você ir. Se eu vir aqui esse dia... Parece que tá indo. Por quê? Não, não, não. 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 O negócio é o seguinte, vizinho, o negócio é o seguinte, isso aqui, ó, foi só pra você pegar e ficar de olho, entendeu? Porque o senhor veio aqui na frente aqui, o senhor me ameaçou, o senhor queria me ferrar, o senhor falou que queria me ferrar, você chamou a polícia, já passou, mas não passou, já passou, já passou, mas não passou, sabe por quê? Porque o senhor chamou a polícia, agora a polícia vai fazer o quê? Não vai estimar lá na delegacia, vai estimar todo mundo, não foi registrado queixo, nada, foi só a chamada. Então isso aí é só pra você ficar esperto mesmo, sabe? Você pegou e falou tanto das menininhas, uma coisa, ô Letícia, ele tava falando das menininhas da garupa da moto. Tava. Você, ela já passou de vir na garupa da minha moto ali, e aí? Não, essa bundinha eu não lembro de ter visto. Ah, mas como assim você lembra da bunda dela, você tá louco? Oi, você tá doido? É que você não tá bêbado, né? Não, mas não tá nenhuma coisa. Você gosta de tomar uma pinga, né, Letícia, você sabe que você gosta de tomar uma pinga? Não, brincadeira. Então fala o seguinte, ó, a gente abre a porta lá pra ele, ou seja, o senhor pega, vaza, some daqui, some, some, e depois você assiste o vídeo lá também, já que você entrou aqui dentro de casa, a gente teve vídeo, tá? Você não sabe abrir a porta não, filho? Mas eu sei, vizinho, eu tô com o meu sentimento que eu devo deixar você dar um mergulho no meu piscina ali. Só um pulinho, só um pulinho, só pra você não ver se... Só pra você falar com os outros, igual você falou na foto aquela hora? Então vai, então vai. Ah, fica doente. Esse cara, ele, mano, eu sabia que ele ia pegar e ia falar alguma coisa. Mas ele é esperto, né, ele viu na hora que ele viu o bão, bão lá dele, até que isso, é vazado, filho. Ele nunca mais na vida vai vir aqui no portão de casa brigar e arrumar a encrenca, filho, nunca mais. Nossa, gente, fiquei até com dó. Nunca mais, ficou com dó, mas eu pensei que ele ia chorar na hora que ele... Então ele sentou no chão, sentou no chão ali, ficou em choque o vizinho. Mas, igual eu falei pra vocês, mano, ele veio aqui, ó, no último vídeo, pegou e deu em cima da Letícia, na cara de pau. Veio aqui no meu portão, a Letícia falou que eu não morava mais aqui. Ele começou a dar em cima da Letícia, mano, e tipo, pegou o WhatsApp dela, começou de conversa, vocês viram no começo do vídeo. E não precisou ela chamar mais de uma vez pra ele pegar e vir aqui em casa pra querer fazer as coisas, né? Rápido. É bom pro nosso vizinho ficar... Ele não é bobinho, não é nada. E além das picuinhas que ele ficava fazendo, esse vizinho doido aí, ele veio aqui, inclusive, até mijou ali na porta. Vocês viram no vídeo lá, que ele pegou e mijou, mijou no muro, mijou no muro. É, sério, esse vizinho, mano, eu vou te contar, o cara é uma figura, o cara é uma figura. Tem alguma coisa a falar pra ele ou não? Ah, ia ser vergonha. Mal conheceu ele, já viu, né, de qual que é. Já, com certeza. A Letícia falou, ele logo é o raso, já. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, ó. Que tá aparecendo aqui na tela, aqui, ó. Beleza? Segue lá, galera, aí. E bom, vamos colocar uma meta aqui também de 200 mil likes nesse vídeo. 200 mil likes. 200 mil, tá bom. Carimbar o dedo do like aqui com força. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima e-mail é nóis. Valeu, e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.